Eu estou aqui com o Cristiano, que é gerente agronômico da Netafim, e eu vou pedir para ele explicar justamente como é esse produto que é fundamental para regiões, para culturas aqui da Bahia. Explica para nós, Cristiano, como é que funciona. Bom, boa tarde, Leonardo. Esse ano a Netafim está trazendo aqui para a feira a irrigação inteligente em grãos, que é a irrigação por gotejamento subterrâneo, que coloca água e nutrientes nas raízes das plantas. O que a gente consegue com isso? Economizar água, economizar energia e produzir mais. Certo. E esse é um produto muito caro, é acessível, como é que funciona? Olha, é um produto acessível para todos os produtores, desde o pequeno, médio, grande e até o mega produtor. A irrigação por gotejamento, ela se enquadra em vários tipos de financiamentos, inclusive a gente esse ano está com uma novidade, que é a Byrter, ou seja, o produtor pode pagar com a moeda dele. Ele pode pagar o sistema de irrigação por gotejamento em grãos, por exemplo. Esse sistema já estava bem utilizado já no café, mas tem algumas diferenças, né? Sim, o nosso projeto inicial foi com o café, onde o produtor podia pagar o projeto de irrigação com o café com três anos, ou seja, em três safras. Para grãos, a gente ainda está definindo algumas fases finais, mas a gente provavelmente vai trabalhar com uma saca a cada safra. O produtor em uma safra, ele consegue pagar a parcela do sistema. Perfeito. E a Netafim tem bastante background nisso aí, porque ela foi pioneira nessa questão do gotejamento já na sua origem, né? Sim. A Netafim, ela é uma empresa israelense, foi a empresa que criou irrigação por gotejamento subterrâneo lá em Israel há 53 anos atrás. E também a gente é pioneira com irrigação por gotejamento em grãos no Brasil. A Netafim já tinha, em outros países, por exemplo, Estados Unidos, aí mais de 200 mil hectares já em grãos. E há 7, 8 anos atrás, a gente trouxe essa tecnologia para o Brasil. É claro que com todas as particularidades aqui da região. E hoje, a gente é uma empresa consolidada em irrigação inteligente para grãos. Cristiano, muito obrigado por essa explicação. E esse produto, bom, ele está disponível já aqui na Bahia Farm Show, né? Já está disponível no Bahia Farm Show, inclusive a gente já está instalando, começando a instalar áreas aqui na região de Luiz Eduardo, né? E já temos áreas aí por todo o Brasil. Já é uma tecnologia consolidada. Muito obrigado.